Fala, gurizada! Filipos aqui, retomando nossa aventura com o Workers and Resources. Eu tô muito animado porque tudo tá dando certo, galera. Tudo tá dando certo. Eu consegui manter o desafio do hard realista e deu certo, cara. Deu certo. Que beleza, que beleza. Por incrível que pareça, a minha primeira temporada, eu fui um dos primeiros a gravar o jogo no Brasil, né? Eu me lembro que o primeiro cara que gravou esse jogo aqui foi o Coqueiro, Coqueiro Gamer. Não sei se vocês conhecem esse canal. Ele até parou de fazer vídeo já faz bastante tempo. Mas ele foi o primeiro. E na semana do lançamento, assim, ó, logo eu vi o vídeo e eu digo, nossa, que jogo. E já comprei o jogo e já gravei. E praticamente foi a estreia do meu canal, foi esse jogo aqui, né? Foi o primeiro jogo significativo que eu gravei. Até então eu tinha gravado só dois joguinhos, assim, que... Se vocês olharem, lá são os primeiros vídeos do canal. São jogos totalmente desconhecidos e eu fiz mais pra teste mesmo. Então, na minha primeira temporada, eu também usei a indústria teste da mesma forma que eu tô fazendo aqui. Só que não tão bem estruturada como hoje em dia eu sei estruturar, né? E... E na segunda temporada também, cara. E agora na terceira temporada também. Indústria teste. Incrível. Pessoal, agradeço, como sempre, a audiência de todos. Convido aqueles que ainda não são inscritos ao canal para se inscreverem. Também conhecerem as demais séries do canal através da aba playlist. É isso aí, minha gente. Vamos... O que nós vamos fazer no episódio de hoje, tá? Vamos configurar a expansão da área residencial aqui. E também vamos construir já o... Construir não. Vamos planejar a nossa área de crime e justiça, tá? Isso é muito importante aqui pra nós. E... No mais, é isso, tá? Basicamente, os próximos passos... Não que a gente vá fazer só isso nesse episódio. Mas os próximos passos são esses aqui. Eu preciso que tenha mais habitantes. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá os nossos prédios. Aqui, aqui, não, aqui, aqui. Não, aqui. Flexes disponíveis. Temos aí... 60, 80, 90, 130, 140. 140 pessoas ainda podem vir para a nossa república. Muito bom. Eu preciso aumentar a nossa população, tá? Para construir mais essa fábrica aqui de tecido e bombar essa produção de roupas aqui. Para que os nossos lucros aqui, ó, sejam maiores, cada vez maiores. Isso vai possibilitar que eu faça a nossa expansão da cidade para outras... Outras para abranger o crime e justiça, que é muito importante. E... E para que eu possa também aumentar daí a nossa indústria. Começar a eliminar coisas, tá? Por exemplo, uma das coisas que eu posso eliminar aqui, ó, é a comida. Eu posso criar uma indústria de comida. Não é difícil. Eu poderia fazer uma indústria de comida aqui, ó, ligada a esse armazém. Eu acho que é algo bem plausível aqui de fazer, ó. Olha bem. Ali, ó. E essa indústria de comida, usando a mesma estrutura que eu tenho, usando a parada de ônibus, os trabalhadores, tudo aqui. Eu pouparia, eu trocaria a importação de comida pelo cultivo. E isso é muito bom. Vamos dar uma olhada. Este ano, quanto gastamos? Quanto gastamos em... Comida. 23 mil gastamos em comida. Tá? É claro que eu importaria mais cultivo, né? Mas, a proporção, esses 23 mil, com certeza eu conseguiria poupar aí uns 10 mil, no mínimo. 10 mil, no mínimo. Deixa eu ver quanto é que tá. Vamos dar uma olhada nos preços aqui. Onde é que a gente vê os preços? Aqui. Não, aqui. Compra. Comida. Olha só. 174. E o cultivo? 25. Então, vale a pena, né? Podemos fazer comida, nos tornar independente de comida. E fazer as nossas fazendas, né? Esses são os próximos passos que nós temos que fazer aqui na nossa república. Pra gente aumentar os nossos lucros, nos tornar mais independente. E abrir caminho pra expansões mais agressivas. Feito, minha gente? Outra coisa que eu tenho que fazer aqui pra manter o desafio com os senhores, conforme a gente combinou. Eu preciso colocar aqui os incêndios no frequente. Beleza. Ainda não estamos importando eletrônicos. Isso é um problema grave. Então, a felicidade dos nossos cidadãos é impactada por causa disso. Mas... Estamos com 74% de felicidade. Isso é muito bom. O nosso principal problema ali é a lealdade governamental. Preciso de rádio pra isso. Preciso de rádio. Temos uma estação de rádio pequena aqui? Não temos. Mas eu provavelmente tenho mods. Mas isso vai ficar pro futuro. Pro futuro. Pessoal, vamos deixar passar um tempo e aumentar os nossos habitantes aí. Aí, meu povo, terminou mais uma pesquisa aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a pesquisar a questão da geologia, tá? Porque... Tá complicado. Eu preciso saber onde é que são os recursos? Onde é que eles estão? Porque, se não... Eu não sei se eu invisto muito mais em prédios aqui nessa cidade. Além desses aqui, ó. Tá? Porque com esses aqui, eu já conseguiria fazer o crime e justiça. Não precisaria muito mais que isso aqui. Talvez um pouquinho mais. Então, não sei. Eu vou dar um... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou investir um pouco mais aqui na educação superior. 30. Tá? E vou... Tem 15? Tá. Deixa assim. Tá indo rapidinho. Deixa eu fazer as pesquisas aí. Aí, a gente vai... A gente vai conseguir ver, né? Dimensionar. Pra que lado a gente vai fazer essa expansão aí. Inclusive, a gente já tá chegando no limite aqui de apartamentos. Esse aqui já zerou. Esse falta 5. Nós temos aqui... Nós temos aqui... É... 50... 60... 70... 80... 85, mais ou menos. 80... Bota aí 90. 90 apartamentos livres. Eu já vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir mais esse prédio aqui já, ó. Eu vou botar esse prédio pra construção. Porque... Daqui a pouco a gente vai precisar dele de qualquer forma. Bueno, pessoal. Nossa população tá aumentando. Terminei de construir esse prédio aqui. É... Temos o problema grave do crime e justiça. A gente... Opa! Caramba! 50 mil deu ali do nada, hein? Cara! Vendemos aqui um caminhãozão de roupa, ó. Que beleza! Olha! Tá cravadinho, assim, ó. Dois por mês. Dois caminhões por mês. O momento que der três caminhões por mês, a renda já fica melhor. Mas o que eu quero fazer com vocês aqui agora? Nós vamos colocar uma fábrica, uma fábrica de comida, cara. Comida basta cultivo. Cultivo eu já tô importando, então... Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma fábrica de comida nesse lugarzinho aqui, ó. Encaixa bem certinho, ó. Ó, aqui. Fábrica de comida aqui, ó. Isso aí. É... Cara, eu poderia fazer... Mas depois daí eu faço outras estruturas pra cá, né? Só vamos aproveitar aqui, ó. Essa fábrica, ela vai servir pra quê? Pra gente... Ô, droga. Só pra gente não gastar tanto com comida como a gente tá gastando. Eu quero ver se eu consigo poupar um pouco. Esse é o objetivo. Tá. Vamos ver se a gente consegue poupar um pouco. É... Vamos puxar uma rua... Pra cá, talvez. Assim. Eu fico pensando é nos... Se a gente não vai ter que usar algum espaço aqui pra alguma coisa em algum momento. Deixa eu ver uma coisa. Tira o... Como é que eu tiro isso aqui? Não consigo largar uma ruazinha aqui? Eu queria conseguir fazer... Eu queria conseguir fazer... Eu queria conseguir fazer... E depois eu tiro esse. Tá. Aqui é só pra construir também. Um pouquinho mais aqui. Mas que difícil. Aí. Tá. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. A fábrica de comida, ela produz... Tá. Ela tem um... 13 toneladas. Ela tem um... Container. É... Esses aqui... Todos eles têm um container grande. Eu não preciso me preocupar muito com isso. Mas eu poderia largar. Um containerzinho desses aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. Largaria um aqui. O ideal seria se eu conseguisse botar outro por aqui. Ou aqui na frente, ó. Não dá. Aqui. Eu devia ter pensado isso na hora de eu fazer essas coisas aqui. Vamos lá. Não dá. Vamos lá. Não dá pra botar esse aqui aqui? Deixa eu ver uma coisa. Vem pra cá. Ah, por pouco, hein? Mas eu consigo. Se eu desmontar isso aqui, eu consigo. Ah, mas não é uma preocupação agora. Mas tem como eu botar esses containerzinhos aqui. Vamos construir essa fábrica aqui. Que isso aqui vai ser ótimo pra nós. Eu preciso só... Tirar aqui. Beleza. Deixar eles construírem isso aí. Eu nem vi qual é o custo da fábrica. É... Nossa senhora! 65 toneladas de aço. Meio... Mas eu acho que vai valer a pena. Vai valer a pena. E aí a gente bota aqui, ó. Bota... Vamos colocar... Vamos colocar... É... Eu vou tirar... Um aqui. Na realidade eu vou tirar dois aqui. E vou colocar dois na comida aqui, ó. Beleza. Fantástico. Aí depois que a gente começar a produzir, nós vamos pegar a nossa comida daqui pra alimentar a nossa população. Não vamos mais precisar comprar. É um pouco, mas eu acho que ao longo prazo vai dar resultado. Vou acelerar aqui pra vocês olharem um pouquinho a construção. Espera aí. Aqui deixa eu zerar. Olha lá, minha gente. 1.206 trabalhadores. É... Trabalhadores não. Habitantes na nossa república. Vamos dar uma olhadinha aqui nas vagas. Olha aí. 0, 0, 7, 18, 21, 21, 136. Muito bom. Ah! Terminou a pesquisa aqui. Claro, terminou a pesquisa aqui, minha gente. Olha aqui, ó. Geológica ao mapa. Não, agora sim, hein? Agora sim. Aí vai dar pra gente ver as coisas no mapa aqui. Muito bom. E aí a gente vai poder saber quais os nossos futuros projetos, aonde eles vão estar. As nossas grandes indústrias, né? A indústria do carvão, do aço, da bauxita. Muito bom. É, minha gente. Essa construção aqui é muito cara. Nossa. Acabou o dinheiro. Eu vou ter que refinanciar aqui. Vamos continuar na mesma que nós estamos fazendo, tá? Vamos pegar 100 mil. Nada mais que isso. 100 milzinho. Pega aqui. Tá? Vamos pagar. Vamos pagar. Vamos pagar aqui o que está faltando. Pronto. Beleza. Sobrou 15 mil. Nos refinanciamos. Ó. Coloquei pra construir aqui uns containers grandes, tá? Nas indústrias. Até os inscritos aí falaram pra nós não botar os pequenos, né? Eu tô aprendendo essas questões do sistema de lixo ainda. Mas já tá bem melhor do que eu era antes, ó. Eu já largo aqui certinho. Daí daqui vem alguém pra levar pra fronteira, ó. Por enquanto. Depois, isso aqui a gente vai levar pros nossos incineradores e assim por diante, né? Muito bom. Vamos acelerar aqui pra vocês verem. Vamos ver se dá tempo da gente ver isso aqui. Tá pronto? Vou colocar aqui uma prioridade alta. A gente precisa resolver o problema da criminalidade, né? Só que eu preciso de dinheiro. Eu preciso de grana. Sem grana não tem como. O que falta aqui, Tchê? Quase pronto, minha gente. Quase pronto. 1229. Deixa eu ver como é que tá a nossa ocupação aqui. Ah, aqui ainda temos bastante. Tem em torno de 150 lugares aqui vagos na nossa república. É, minha gente. Nossa indústria de comida vai ficar pronta. Tá pronta. Deixa eu ver o lixo dela aqui. 13 toneladas. Nossa, nem precisava. Tá, aqui, minha gente. Eu vou ter que controlar agora. Eu vou precisar só de 20 trabalhadores aqui. Vou ter que controlar. Ahn... Ela precisa... Não. Ela precisa de água? Tá, não de tubulação própria. Só de... Ó, começou a produzir comida. Muito bom. É o que eu quero. Agora, por que que a comida não tá vindo pra cá? Por que que ela não está vindo para cá? Ah, agora foi. Tá. Agora começou a vir pra cá a comida. Beleza. Agora o que que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso... Acho que é esse aqui. Vamos pedir pra ele pegar comida agora aqui, ó. Daqui. E agora para de pegar comida daqui. Muito bom. Não vamos mais importar comida da fronteira, minha gente. Já é alguma coisa. Né? Já é alguma coisa. E eu não preciso de muitos trabalhadores pra sustentar essa... Essa demanda, né? Interna. Não é necessário. O que que eu poderia fazer? 10% de 40? Eu poderia aumentar isso aqui pra 80 toneladas? E fazer uma carga de comida pra vender. E fazer uma carga de comida pra vender. Não sei se vale a pena. Mas é uma possibilidade. Meu nome, minha gente. É o seguinte. Tô produzindo comida. Vou vender também. O que 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 nós vamos fazer? Eu vou ter que separar um pouco esses escritórios aqui. Porque como agora eu tô usando muito cultivo. Esse escritório ele fica praticamente envolvido em levar cultivo. Tá? Então eu vou tirar ele da parte de carregar. Ele vai só trabalhar com o cultivo e... Pegando cultivo e produto químico na alfândega. Largando cultivo e produto químico aqui no armazém. E nós vamos fazer um outro escritório de distribuição gratuito aqui. Eu já tinha essa intenção de fazer isso aqui. Eu vou comprar um caminhão. Deixa eu só ver aqui. Capacidade total. Casco coberto. O que que nós temos aqui? 6.000. 7 toneladas. 10 toneladas. 10 toneladas. Esse aqui é mais barato. 88 quilômetros. Esse aqui 62 quilômetros. É mais caro ainda. É melhor aquele ali. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de mod aqui. Não. Então vai esse aqui. Vai ser esse. Este. Tá. Vamos comprar um. E nós vamos configurar. Deixar ele chegar aqui. Para pegar a coisa aqui. E descarregar aqui. E aqui ele vai dar os 10%. Vamos deixar ele chegar. Tá chegando ali. Pô, bonitasso esse caminhão, hein. Bonitão. É comida ou roupa e descarrega lá. Beleza. Ele vai começar. Ele vai abastecer e depois vai começar a fazer as vendas. Deixa eu acelerar um pouquinho. Já foi. Pegando coisa aqui. Ó. Pegando roupa. Beleza. Ele vai ficar vendendo roupa e comida. E eu vou produzir roupa e comida para a nossa nação. Com o cultivo que a gente está comprando. E o produto químico. Muito bom. Fazendo o uso da nossa mão de obra. Que é um recurso bem valioso. Vamos dar uma olhadinha quanto é que dá uma carga de comida. Mil rublos. Tá bom. Tá bom. É melhor do que nada. Né. Aos poucos eu vou remunerando aí a nossa operação. Tá excelente. Aí pessoal. Terminamos a pesquisa do mapa geológico. Já vamos ver a nossa próxima pesquisa aqui. O que que poderia ser? Mentalurgia. Negócio do lixo. Rádio. Rádio é importante, né? Combustíveis. Floresta. Nossa. Muita coisa. Química. Caramba. Nem sei. Nem sei. Bauxita. Metalurgia, eu acho. Não sei. Vou fazer essa do rádio aqui. A lealdade é uma coisa bem complicada, né? No jogo. Tá. Vamos lá, meu gente. Tô até com medo. Nós estamos aqui nesse cantinho. Vamos ver onde é que tá o carvão. Nossa. Temos carvão aqui. Aqui temos carvão. Vem aqui. Deixa eu ver onde é que tá isso aqui. Tá aqui. Olha. Longe, longe, longe não tá. Mas... Imagina trazer pessoas aqui pra trabalhar na mina de carvão. Ferro. Nossa. Que mapa bosta. Olha a quantidade de ferro, cara. Nossa. Tem um ferro aqui inútil. Aqui. Deixa eu ver uma coisa. Mina de ferro. Ah, aqui. Dá pra pegar, ó. Dá pra fazer uma mina de ferro aqui. Ó. Petró... Ah, petróleo tem bem pertinho de nós. Caramba. Tá aqui na minha próxima indústria, pessoal. Petróleo e... Pombos... E químico. Tá aqui, ó. Olha aqui. E aqui tem outro. Ah. Onde? Onde? Ué? É a ponta? Aqui, ó. É a pontinha. Aqui. Petróleo. Que beleza. E ali assim. Muito bom. Vamos ver. Urânio tem que ter... E bauxita tem que ter pesquisa. Tá. Olha. Temos carvão aqui também. Aqui. Carvão aqui. Aqui. Mas bem... É. Aqui tem uma reserva. 44%. Mas aquela de lá me pareceu melhor. Essa aqui. Nossa. 50%. 58%. Essa aqui é melhor, hein. Tá. Beleza. Mas eu já... Acho que já sei o que nós vamos fazer. Vai ser... Vai ser óleo. Um óleo. Extraindo óleo. O óleo a gente extrai com... Só com bomba. Extraindo óleo a gente consegue... Fazer produto químico. De uma forma bem barata. E aí nós temos aqui, ó. Cascalho aqui. E temos floresta em tudo que é lugar. Né? Cara, dá pra... Dá pra brincar. A gente pode fazer aqui uma extração de... De cascalho. E também de... De madeira. Madeira a gente pode até extrair aqui por trás. Aqui assim, ó. Fazer uma serraria aqui atrás. Pegando madeira desses morros aqui, ó. Fica bem legal. Bem interessante. E aí a gente tem... Ó. A gente poderia botar uma madeireira por aqui. Carinha legal. E aí a gente vai ter... Todos os recursos praticamente que a gente precisa pro produto químico. E o produto químico é uma fonte de renda fantástica. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Gente, vou ficando por aqui nesse episódio. Conseguimos fazer bastante coisa. Apesar de que aquela parte do crime e justiça que eu queria aqui, ó. Não deu pra fazer. Mas... Mais importante que isso. A nossa república se tornou mais saudável. Né? Nós estamos ganhando mais dinheiro. E... Com a questão da comida agora. Vendendo comida e também produzindo comida por consumo interno. Muito bom. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!